Olá, queridos amigos homens de prata, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Hoje vou receber mais um querido amigo, amigo de muitos anos, Ângelo Franzão, neto. Muito poucas pessoas sabem que ele é neto, mas como ele diz que o avô morreu, ele deixou o nome pra lá. Claro. Recebo Ângelo, um publicitário, na verdade um cara que tem uma carreira incrível, nos maiores grupos de comunicação do mundo, que é a Interpublic, que trabalhou e dirigiu por muitos anos a vice-presidente de mídia da Macan Erikson aqui no Brasil. Ângelo, seja muito bem-vindo, você aos seus 71 anos, é um prazer incrível recebê-lo aqui no Homem de Prata. Muito obrigado. Espero que a gente se divirta bastante, muito bem-vindo. Muito obrigado. O prazer é muito grande estar aqui com você, admirado aí com o trabalho que você está fazendo com o Homem de Prata, acho que é um movimento muito bacana e até necessário, né? Exatamente, porque chega nessa fase assim, né? Que nem a gente. É, meninos, né? Jogos mais tempo. É, garotinhos, garotinhos. Mas, Ângelo, antes de passar, porque eu queria mesmo falar contigo, que é sobre o momento atual que você vive, esse apoio social nas instituições, nas instituições que você está dirigindo e participando, queria que você me falasse um pouquinho desse pequeno legado da sua carreira publicitária, principalmente numa carreira, que é onde você tem prêmios, canes e várias outras menções honrosas, que são pessoas dignas como você receberam no nosso meio. Muito obrigado. Mas, antes de você falar, queria pedir a você ir no nosso canal, se inscrever, colocar sininho para receber os novos episódios. Também, nas nossas redes sociais, ver o nosso live style às sextas-feiras e momento financeiro às segundas-feiras. E, em breve, novidades também para vocês. Ok? Ângelo, conta para mim um pouquinho da sua passagem pequenininha pela propaganda brasileira e mundial. Na verdade, foram, talvez, cinco décadas atuando no mercado publicitário. Nos últimos 30 anos, na Macan, por isso que a Macan é muito forte, né? E sou muito identificado com a Macan. E, na verdade, acho que sempre concentrado na área de mídia e tive a oportunidade de realizar muitas atividades. Qual a mais marcante? Eu acho que nós criamos muita coisa. O meu momento publicitário era onde diferenciava muito a criatividade em mídia. E isso exatamente pela integração que nós tínhamos, no caso, na Macan, com o Percival Caropreso, que era da criação, a Helena Quadrado, do planejamento. A gente conseguia criar ações diferenciadas no mercado, né? E aí surgiram uma série de atividades, algumas premiadas, né? Que a gente se orgulha muito por isso. Pode falar, é gostoso falar. Tem muitas atividades. Eu acho que foram coisas marcantes com o GM, com o Nestlé. As promoções da Nestlé foram marcantes. Teve uma que é inesquecível, que foi o Show do Milhão, desenvolvido junto ao SBT. Sem dúvida alguma, o evento que atingiu todos os recordes de resposta. Então, enfim, teve muitas atividades. A mídia tinha muita voz, né? É, e muita oportunidade. Na época, a mídia não era tão fragmentada como é hoje, né? Então, a gente percebia ali algumas... Você tinha que ser criativo para se diferenciar do mercado como um todo. Bacana. E hoje você continua no grupo de mídia. O que vocês estão fazendo lá? O que chama a atenção? O que você colabora com? É, o grupo de mídia hoje, ele tem um outro formato. A gente não atua mais como atuava antes. Até porque eu não estou mais em atividade no mercado publicitário, né? O grupo de mídia montou ali um comitê, um conselho... De homens de prata. De homens de prata, é bem, bem, bem pensado. E a gente acaba, de uma certa forma, se envolvendo muito pouco com a estrutura. O grupo de mídia hoje está criando um novo formato, está admitindo novos profissionais. Antes o grupo de mídia era exclusivo dos profissionais de mídia. Hoje já tem profissionais de mídia que atuam em anunciantes, em veículos. Está vendo uma manifestação bastante grande lá e até necessário, né? Para o atual formato da mídia. O que eu vejo todos que vêm aqui, falam muito das relações pessoais, né? As relações pessoais parece que, por ser muito digital, aquele contato que tinha-se antigamente na mídia... Ah, não existia mais, né? Todas as áreas da comunicação... Eu falo mais no romantismo, né? Eu acho que o romantismo da profissão do passado nada tem a ver hoje, né? E qual o legado que você pretende deixar ou deixou para a publicidade brasileira? O que você acha? Para a publicidade, olha... É difícil falar de legado, né? Até porque, como nós falamos, como o mercado mudou, nem sempre se aplica, né? Mas eu acho que a técnica, efetivamente, é o que diferencia qualquer tipo de atividade, né? O profissionalismo, nós passamos por uma fase no mercado publicitário, onde o profissionalismo ainda não era consagrado em todas as atividades, né? Juntas agências, juntos veículos, juntos anunciantes, enfim. O relacionamento não era muito disciplinado ou disciplinado como deveria, né? E isso foi uma coisa que nós trabalhamos muito. Hoje o mercado tem um padrão profissional muito forte, né? É, o grande legado que você sabe. Eu acho que isso é um legado, né? Eu queria agradecer a nossa querida Água Prata, a Reino Com, que nos cedeu o espaço gentilmente e que vocês não esqueçam de ir nas nossas redes sociais, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Antes, me fala um pouquinho agora dos seus projetos sociais, que é uma coisa que vem, assim, na sua vida, que todos sabem que é um mercado publicitário e que você atua muito fortemente. Fala pra gente um pouquinho. É, eu, na verdade, na Macanha, a gente já tinha uma veia muito forte pra área social, né? E o meu envolvimento foi iniciado com a própria ACD, com o Teleton, em especial. O Teleton, ele é um programa, é uma plataforma da ACD, né? Protegida até por direitos, aquela coisa toda, né? E o... só que é um programa de televisão, é um formato de comunicação, vamos dizer assim. Onde a ACD, os profissionais que tinham na época, não tinham tanta autonomia e conhecimento pra desenvolver isso. O Teleton é uma maratona, né, dos canais de comunicação. E aí, através da Hebe Camargo, ela foi convencida a levar esse projeto pro Silvio Santos, que comprou na época, o Dessio Goldfaber, que era o presidente. Dessio Goldfaber. Dessio Goldfaber. Dessio Goldfaber. Nossa Marisa. É, ele foi o grande responsável pelo convencimento à Hebe e pela conquista do SBT pra desenvolver o Teleton no seu formato original. E aí foi feito o primeiro Teleton no SBT, que envolvia 24, 25 horas ininterruptas de programação. Tudo que era arrecadado e que é arrecadado ainda hoje no SBT é direcionado à ACD. É verdade, que bacana. Isso é um movimento... Isso é um trabalho que você teve envolvido diretamente. É, naquela fase inicial, né. Depois eu acabei me distanciando um pouquinho. Depois, ao deixar a macanha, eu fui pra ACD como executivo da área de Marte, superintendente da área de Marte e captação de recursos. Aí que nós iniciamos, então, oficialmente, esse processo de tentativa de buscar dinheiro fora. E na sua opinião, o que precisa pra você tornar um mundo melhor, já que você faz esse trabalho? Tanta coisa, né, Cuca? Eu acho que a gente caminha muito lentamente nesse processo, né. Mas uma preocupação que a gente tem, e pra mim é muito forte isso, é socializar privilégios. É descentralizar privilégios. A gente percebe que o mundo, ele é dos privilegiados, né. Quem consegue viver bem, quem consegue ter um destaque na sua área, na sua atividade, enfim, na sua comunidade, ele é de poucos, o privilégio ainda é de poucos, né. E qual o seu papel nessa missão? É tentar colaborar com isso, né. Tentar colaborar com isso. Nós temos hoje desenvolvido diversos projetos lá, que vão desde pensar em um óculos de realidade virtual pra criança que se submete a uma radioterapia, né, que entra momentos antes desse processo, ela entra num estado de angústia e absurdo, porque ela não conhece todo o mecanismo, até, de repente, contribuir com alimentação, com... Mas é maneira azar, né. Como? Maneira azar de contribuir, né. Pois é, pois é. Então, eu acho assim, você formatando projetos nessa linha e levando para o empresariado, levando para as empresas, é muito fácil de conseguir o patrocínio, né. E agora, você falou de empresa, bacana. E se um homem de prata quiser colaborar e conhecer mais esse trabalho, o que ele precisa fazer para... Porque tem muitos executivos aqui, tem muitos empreendedores, muitos profissionais liberais no grupo, que você sabe, e que em algum momento eles também têm essa ação social na sua ver, no pensamento de fazer alguma coisa, eles não sabem como. De repente, uma coisa séria, como o Instituto Helena Flores Bal, pode ser uma alternativa. É a grande porta, acho que é a grande porta de entrada. Até para conhecer, né. Eu acho que o trabalho que você desenvolve, ele é muito importante, porque hoje você tem um contato íntimo com profissionais que centralizam uma experiência absurda em diversas áreas, né. Eu percebo comigo, atuando no mercado publicitário, atendendo diversos clientes, a gente era obrigado a entender de praticamente todos os setores da economia. É verdade. Então, essa experiência hoje, empregada numa instituição, ajudando um conselho, ajudando uma diretoria para o melhor desempenho da instituição, ele é fantástico. Legal. Inclusive, eu convido a todos a conhecer, procurar o Ângelo Frazão, aqueles que não o conhecem. É muito legal. Ou me procurem. A gente vai fazer. Eu gostaria de levar, convidar os homens de prata um dia que você te permitir. Nossa, seria ótimo. Seria ótimo. Fazer um cafezinho para eles. E nós estamos lá, ter a oportunidade de contar melhor, falar um pouquinho melhor sobre o IHF. Independente de tiverem ajuda, mas para as pessoas conhecerem como é que é um trabalho social bem feito e sério para pessoas sérias. Perfeito. Isso que é o mais legal. Perfeito. E me fala uma coisa. Você, eu soube aqui pela nossa produção, você também é um amante da tecnologia. Como é que é essa tecnologia? Como é que você procura se manter atualizado? Bom, atualizado é muito relativo, porque hoje, não estando mais em uma linha de frente na área profissional, fica um pouco difícil essa atualização. Mas eu procuro estar sempre bem informado em relação a isso, leio tudo que aparece nessa área. Até porque eu entendo, viu, Cuca, que a tecnologia, ela também está a favor da qualidade de vida. Então, se você não domina, de repente, tudo aquilo que está a sua... Faz parte do dia a dia, né? Faz parte do teu dia a dia, sabe? Hoje é impossível você andar no trânsito de São Paulo sem o Waze, por exemplo. Quem? O Waze, né? Onde eu acho isso? Então, acho que é por isso que eu me identifico muito e gosto muito da... É, eu ainda tenho filhos e netos, então eu chamo eles para resolver em vez de ler tanto, né? Ou se não, o pessoal da produtora. Mas você sabe que eu acho que a tecnologia, inclusive, chamou a atenção do mercado, da importância dos jovens, da criança, né? Da importância, inclusive, social desse segmento, né? Que no passado, na minha época, eu não ficava em rodas de conversa de adultos. Então, eu acho que é um processo bastante revolucionário. Tem um lado bom, ótimo, que nós estamos falando, e tem um lado ruim também, né? Eu acho que a gente tem uma diversos exemplos aí fora. Tem um isolamento, tem um documentário aí da Netflix, o Dilema das Redes, que mostra muito bem o quão danoso é essa atividade intensa de redes sociais e tal, né? E família, quando você está em paz, o que você costuma fazer? Olha, nós temos... em casa, na verdade, eu procuro me atualizar, eu gosto de ler muito, né? Gosto de esporte, em geral, né? A gente está falando do Palmeiras, eu acho que... Qual esporte, falando isso, você gosta, fora do futebol? Para acompanhar o futebol, né? Mas eu gosto de qualquer esporte, né? E quais são os seus próximos planos por dez anos, vai, nos próximos anos? Olha, Cuca, eu, na verdade, os meus planos é me dedicar cada vez mais à área social. Eu acho que é um trabalho que eu me identifico muito e também me gratifica muito. Eu fui muito... eu costumo dizer isso, que eu fui muito... eu tive muitos inputs ao longo da minha vida profissional e acho que a obrigação minha tentar retribuir, devolver isso, né? Então, tenho atuado aí fortemente nesse mercado. Estou ligado também à comunicação, porque, de uma certa forma, essa atividade na área social implica em orientar as instituições a se organizar na área do marketing, captação de recursos... E a experiência que a gente tem pode transferir de uma maneira ou outra. Pois é, pois é. O network que a gente criou ao longo do tempo e a gente não percebe o quão importante é nessa atividade, né? Não só nessa atividade, acho que em todas, né? Em todas. Tem um outro homem de prata, o Wilson Borges, que ele comentou uma vez comigo. Cuca, o homem de prata tem sucesso porque você fez suas relações enquanto trabalhou. É verdade. Que depois não adianta. Se você começasse a fazer relações agora, você jamais teria esse projeto. É verdade. É por isso, né, Cuca, que a gente sempre valorizou muito a ética nessa relação, né? Porque se a gente conseguiu consolidar essa relação, conseguiu consolidar amizades ao longo do tempo, se deve muito ao tipo de relacionamento que você desenvolveu no período, né? Então a ética é fundamental, né? E é isso que a gente tem que impor hoje para o mercado. Eu tenho hoje meus sobrinhos todos aí, tem três, quatro na área da comunicação. É, tem um que eu já estou falando. Cada um num formato, um em promoção, um em agência, um em atividades de relacionamento e tal, né? E isso é uma imposição que eu faço para que todos... Eles te procuram muito, tio? Ah, é evidente, né? É evidente, né? Eles procuram até... A tecnologia não fala, né? É, mas eu acho que essa procura, essa adia, e para mim também é muito saudável esse relacionamento. Totalizando, total. Porque eles têm, de repente, respostas porque eu não tinha na época. Nem imaginava. É, nem imaginava. Então eu aprendo muito com eles. É muito gratificante esse relacionamento, né? E eu imagino que isso é do jovem em geral. Com certeza. Nós já fomos assim de outro jeito, mas já fomos. Pois é, pois é. E o que você não quer? O que eu não quero? Puxa vida. Eu não quero ter mais pandemia na minha vida, rapaz. Eu sei que é, né? Não sei se a gente vai pegar outra, mas espero que não. Eu espero que não, eu espero que não. A gente viveu e está vivendo ainda, né? Agora, graças a Deus, com menos intensidade, a gente viveu um período muito triste em todas as áreas. Com certeza. Um período que, de uma certa forma, mudou o relacionamento em geral, do familiar ao profissional. A gente percebe a dificuldade das pessoas entrarem num ritmo supostamente normal, como era no passado, né? Então, é um dano muito, muito grande. Então, eu não quero, hipótese alguma, enfrentar isso novamente. Eu e acho que... Todo mundo, né? Todo mundo, evidentemente. A humanidade não quer mais... A humanidade. Bom, é isso. Anjo, antes de terminar, eu queria que você recebesse aqui um brindezinho nosso da Água Prata. Opa! São algumas tôneas para você tomar com o seu gin, tomar com o que você quiser. Muito obrigado, muito obrigado. Agradecer de desfrutilar com a Aninha, manda uma baixa para ela. Bacana, muito bacana. Muito obrigado. Beleza? Muito obrigado. Muito obrigado por você ter participado. É um prazer. É um prazer imenso ter você aqui comigo. Prazer, Pucca. Era um querido, não só meu, mas como muita gente no mercado publicitário. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Conversamos hoje com o Ângelo Franzão, neto que eu faço questão de falar. E não se esqueçam de compartilhar, se inscrever no canal, colocar sininho e também nas nossas redes sociais. Um abraço a todos. Homens de Prata, uma geração de balão. E não se esqueçam de compartilhar, se inscrever no canal, colocar sininho e também nas redes sociais.